Música Eu estou na BR-277, próximo a Guarapuava, sentido do Dendópolis, no Paraná. Olá, hoje eu vou mostrar algo em que você sente Deus? Olha que saudacinho lá, tá vendo? Olha onde eu estou. As vezes, a gente na correria do dia a dia, a gente acaba esquecendo de agradecer por pequenas coisas, né? Por várias vezes eu já passei por aqui e sempre na correria nunca tive tempo de parar, nunca parei aqui. E hoje eu peguei e falei, sabe uma coisa? Eu estou indo para casa, então eu vou parar para eu sentir no pé. E eu vou contar para vocês que a sensação é maravilhosa. Porque você fica olhando assim e você sente a presença de Deus em cada detalhe, em pequenas coisas. Com isso eu quero fazer uma... Eu recebi da Elayna, minha prima, essa semana, uma mensagem diária. Várias pessoas quando enxergam algo relacionado a menina dos olhos de Deus, me enviam. E aí ela enviou para mim. E nessa reflexão dizia assim, nós somos a menina dos olhos de Deus. E é como se Deus fosse a pálpebra dos nossos olhos. E que... Porque a pálpebra dos nossos olhos, ela serve para proteger os nossos olhos. E toda vez que você pisca é porque tem algum... algum seno intruso, né? Querendo entrar em seus olhos. E aí a pálpebra, ela defende. Ela protege o globo ocular. Ela protege a menina dos olhos. Então por isso que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos protege, Deus nos guarda. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Diante a isso aqui. Diante a grandeza de Deus. Diante a... O propósito de Deus nas nossas vidas, na vida de cada um. Em cada detalhe, se você olhar, se você prestar atenção. Você vai sentir, você vai ver um pouquinho de Deus na sua vida. Faça a diferença na vida das outras pessoas. Faça com que as outras pessoas, ao olhar para você, possam sentir um pouquinho desse grande Deus que te guarda. Seja você também um influenciador na Palavra de Deus na vida das pessoas. Que todos nós sejamos, sempre, sempre, a menina dos olhos de Deus. Guardados como a menina dos olhos de Deus. Tá aí. Você pode ver Deus nisso? Eu posso. Eu posso sentir. Deus, eu também posso sentir. Ele existe. Na minha vida e na sua vida. Eu posso sentir. Deus, eu também posso sentir. Ele existe. Na minha vida e na sua vida. E que sempre você lembre disso. Sempre. E que 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 sempre.